Música Estas imagens foram gravadas hoje a tarde, quando estávamos testando o novo equipamento adquirido para a unidade móvel do repórter Seridó. Música Uma câmera em alta resolução, instalada na unidade móvel, faz a captura das imagens. Música Enquanto em outros ângulos, são feitas imagens com câmeras diferentes. Acesse www.reporterceridó.com Música 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 Música